Bem, Edvaldo Souza, nós estamos aqui no bairro da Satel, no município de Epitácio-Holândia, um dos bairros mais antigos aqui do município de Epitácio-Holândia, e os moradores estão reclamando muito, esgoto a céu aberto. A gente observa aqui a situação que os moradores enfrentam nesta rua, exatamente aqui o nome da rua, Rua Minas Gerais, é o nome dessa rua e está nessa situação. Nós vamos conversar agora com a moradora aqui de uma casa, que falou, pediu a nossa equipe de reportagem para vir ter aqui, para ver a real situação, já por diversas vezes acionaram a prefeitura, mas não foi resolvido. Inclusive, gestão passada aí não resolveram essa situação. Mas nós vamos ouvir aí a moradora que chamou a atenção da equipe do Gazeta Alerta, e a equipe do Gazeta Alerta está aqui exatamente para ouvir os moradores aqui desta rua. É assim, na verdade, faz muito tempo que a gente já pediu, aí o que aconteceu? Aqui a rua toda se reuniu para a gente colocar cano por conta da gente. A gente comprou tudo, mas aí uns deram para trás. Aí o que aconteceu? A gente não tem condições de nós mesmos fazer. Aí a gente vai na prefeitura, eles falam que vão vir empurrando com a barriga. Aí eles vieram, aí passaram um asfalto ali no final da rua, mas o que aconteceu? O asfalto ficou mais alto, e aí o esgoto piorou, porque ele não conseguia escoar. A gente foi, tentou, puxou com a inchada, não conseguiu. Piorou a situação e agora está desse jeito. O vizinho das outras ruas, todas as outras ruas, a água só cai aqui. E pode ver que os mais prejudicados é eu e a vizinha dali. Porque tem dia que eu não consigo passar aqui sem melar o meu pé, em tempo da gente pegar alguma coisa. Fora o cheiro, né? É horrível. Não tem como. Aí você faz esse pedido da prefeitura. A gente fez, todo mundo assinou, levou lá, mas eles nem falam, eles nem vêm aqui para dar explicação. Na época do antigo prefeito, ele veio aqui, falou que ia fazer e tal, mas foi só para a gente ver o rosto dele mesmo, porque ele não fez nada. Nada vezes nada mesmo. Pois é, você viu, Edvaldo Souza, realmente a reclamação da moradora aqui da rua Minas Gerais, no bairro da Satel, no município de Epitassolândia. De Epitassolândia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.